Olá, tudo bem com vocês? Vamos para o próximo vídeo. O tema é responsabilidade afetiva. Vamos lá! Responsabilidade afetiva não é sobre reciprocidade, é sobre honestidade, é sobre respeito, é sobre não machucar o coração do outro, é sobre ser real, é sobre saber que o que não significa nada para você, pode significar muito para outra pessoa. Muito bom esse texto, né gente? Então vamos lá, vou comentar. Honestidade é uma coisa maravilhosa, as pessoas honestas são as pessoas mais valiosas do mundo, que nunca vão aprontar, nunca vão pisar em ninguém, nunca vai trair a confiança de ninguém, Então as pessoas honestas merecem aplausos. Respeito, respeito. Respeito é a primeira coisa que devemos ter com as pessoas, é aquele negócio. Respeito acima de tudo, entendeu? Você pode não concordar com a pessoa, pode não concordar com a opinião dela, mas tem que saber respeitar, tá bom? É o que fala de não machucar o coração de outra pessoa. É, não podemos fazer isso, isso é uma alta de maldade, né? Machucar ainda o coração, que é pior ainda, né? Se for assim, um soco na cara, já machuca, né? Agora machucar o coração é pior ainda, não é verdade? É, e termina com uma coisa bem legal aqui, uma coisa que pode não significar a mim, pode significar a outra pessoa, é isso mesmo. Entenderam, gente? Então esse é o vídeo de agora, tá bom? Se vocês gostaram do vídeo, cliquem no botão joinha, cliquem no botão inscrever-se, que tá aqui embaixo na cor vermelha, e compartilhem esse vídeo com seus amigos, porque eu preciso de mais pessoas inscritas no meu canal, pro meu canal crescer cada vez mais. Tá bom, gente? Muito obrigado a todos, um abraço a todos, até o próximo vídeo, tchau!